Abusada, mente, abusada, mente Prof. Aliyah, alii, ussco subcribe karenna hai, uske baad funkarhe loog hai, Sahid bai ka cahit. ..or yaa jangah dheek lijijijijay eh, johpran court ke li hai, zao paan pernala sri baai yoh kar ighuri hi hai. Ha, 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 ha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL e aí já era e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.